Música Música Vamos mais um dia, solta aquela Solta aquela brava Música Música Tem, 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 tem Quem passou desodorante tá ligado Música Música Essa é a batalha do galo, ninguém feita a gangue, o que vocês querem ver? Só que é a batalha do galo, essa é a nossa gangue, o que vocês querem ver? Só que é que é sangue e transborda, não fica na borda Eu vou fazer um rap independente, se você não concorda Nós vamos fazer, então acorda pra realidade Se você, vamos ver se sagrada, ouve a verdade Não transborda, aqui o bagulho não tá no código O seu transborda, o meu rap é meio sólido Tá ligado em tudo que eu fiz pra somar E é a química que eu vou ter que te ensinar É isso mesmo, pode falar, não é descreto Ele é sólido porque os seus pensamentos é concreto O meu dissemina em todo lugar, basta sem estudar Ele tá evaporando pra todos escutar É concreto sim, a rima que corrói Diferente do seu evaporação, meu concreto constrói Por isso que eu mudo mentalidade Eu fato rap, que é sempre na sagacidade Ah, eu rimo sempre a te faria O seu constrói, a diferença é que eu me desconstruo a cada dia Por isso que eu sou de novo, aqui eu tô assimilando Quando eu tô com o Michael, eu tô me reinventando Com certeza, e o seu certo é que não proceder Mas com certeza você tem que fazer por merecer Da hora, essa situação é uma cessão Mas você não tá fazendo nada além da sua obrigação Tudo é obrigação na vida, mano Eu acho que cê tá falando merda, mano Agora eu vou fazer, não pode ir pra R.A.P Tem muitos que venceram e não fizeram por merecer É obrigação sim, a rima que convém Cê tá ligado, que respeita pra quem tem Cê tá ligado, mano, aqui é dois por dois Racionais já disse isso em 2002 Tá bom tarde, quer dizer, gente Que bom tarde Começou aqui, vamos aqui, primeiro round, mano Quem acha que o Adilzinho foi mais criativo no primeiro round Faz barulho Quem acha que a Cleópatra foi mais criativa no primeiro round Faz barulho 1x0, a dupla do lado de cá, Adilzinho Segundo round MC menor versus The Fire Pau no galo DJ Ele não começa Energia com essa batalha vai ser foda Energia com esse cara Vai correr 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 Mata esse cara do trap feet Mata esse cara do trap Hey, hey, hey Esse é o Itacara do bala Esse é o Itacara do bala Esse é o Itacara do Calo Ei, hey, hey O menor começou a rimar, mandou a rir mais perto A criança precisa mandando um papo que não chega com a rima de aleta Só que eu quero incentivar os menores da minha favela Eu quero que eles cresçam e possam vencer por ela Olha aí, e olha aí, tá falando de incentivar Eu não vim pra incentivar, eu vim pra ajudar e ganhar Pode crer, poder fazer por merecer E olha aí, essa é a construção, eu vou fazendo com a minha improvisação Ah, improvisação é humano, tá que não pode pagar de ramela Eu curto a nova geração, só não queira chegar e sentar na minha janela Ah, cara sua boca meu mano, tá que você que é cuzão Só que eu atropelo de ver que ele vem, mano, você perdeu a porra do cuzão E olha aí, não vem falando, aqui eu sei como fui Eu tento me achar de amelo, eu tento me achar de MC Tá ligado aqui, eu vou mandar meu proceder Eu vim representar a minha favela, todos aqui, até você Ah, você veio me representar, sabe essa fita, você não dá goela Ah, tipo você não veio representar, porque a gente representa a favela Você não veio representar o hip hop, só que você não veio pra perder Sabe por que você não veio representar o hip hop, porque o hip hop representava isso também representa você E olha aí, dá licença, eu mando minha igualdade Eu vim representar o hip hop e minha verdade, tá ligado? Aqui, meu mano, dá licença, eu vou representar todo mundo que tá aqui, porque eu sou um ser humano Ah, você falou que vai passar a verdade, só que nessa fita não é inimigo Se você vai passar a verdade, eu também, você não pode dizer que eu chego, tô mentindo Ah, porque eu penso pra caralho, eu penso em fazer rima Na hora menor vem você rimando, cena tem em Londrina E olha aí, pode crer aqui em Londrina, eu chego na minha disciplina, tá ligado? Eu vou mandar meu proceder, é pra todas as criancinhas aí Qual futuro vai ter, tá ligado? Eu vou mandar Esse é meu sinistro Dá licença, você tá na minha lista? De risco É isso, mulher É isso, né? Primeira vez no menor Mas vamos lá pra votação, pô Quem acha que o MC mais criativo do segundo round foi o Bepaí, faz barulho? Quem acha que o MC mais criativo do segundo round foi o MC menor, faz barulho? É menor, sem palavra, representou Parece que a Doutra Dada de cá levou o segundo, então o A1, terceiro round, Bepaí, inversa de um sim Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver Sanger Eu quero ver, eu quero ver Sanger Você falou de Lamborghini, só que cê é um freguês Eu sou pique um Oparo, eu te mato mais de oito vezes Pique um motor V8, eu te atropelo Cala a boca, meu mano, porque você quebra o seu castelo Por isso eu faço rap, aqui é sem trecha Dispenso o carro, se o papo é fazer rap, eu vou até de lampreta Vamos fazer um verso de verdade, não me importa Essa ideia tá morta, vamos ver se você se comporta Cala a boca, meu mano, que é minha rima, vai Eu ando a pé, e eu vim longe pra caralho Pra fazer uma rima boa, pode pá que nunca esmob Você que é playboy andando de 9, 9 Que que tem? Eu sou verdadeiro E daí se eu ando é porque eu tenho dinheiro Aí eu tô correndo atrás, pode pra sequela Falar que eu sou boy, nunca imbicou na minha favela O valor de favela, cê também não colou Na minha quebrada, só que você sempre tá com ela Eu insisti o que eu ouvia falar, meu mano, pode pá que eu mesmo De repente essa frase É que cês falam muito de quebrada e não é nada Por isso que cês dá mancada quando faz improvisada Por isso eu faço, eu não sou sequela Quando eu falo da minha quebrada, eu quero ser o melhor pra ela Você quer ser o melhor pra ela, mano Só que nessa vida pode pá que cê é cuzão Eu não quero ser o melhor pra ela Ela quer melhor pra mim porque ela tirou das dores e me deu paixão É, salva de pau pro MC Batalha brava, mano Mas vamos pra votação Que aqui na batalha do cara é só um que ganha e o outro Aconha Quem acha que o Adilzinho foi mais criativo no terceiro round e faz barulho? Quem acha que o V-File foi mais criativo no terceiro round e faz barulho? Adilzinho e MC Menor, a próxima fase Salva de pau pro V-File e pra Creófita É isso, né? 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 É isso, né?